E durante toda esta semana aqui no UESB Notícias 1ª edição, a gente tem entrevistado alguns trabalhadores de diferentes setores para fazer uma análise do mercado de trabalho, também aqueles que buscaram empreender e hoje nós, até falar em buscar empreender, nós entrevistamos que é o Érico Rodrigues, que foi estudante de administração aqui da UESB inclusive é um dos criadores do aplicativo Delivery, vai falar um pouco para a gente dessa experiência muito obrigada por aceitar o convite da gente do UESB Notícias para conceder essa entrevista, boa tarde Boa tarde, eu que agradeço o convite Bom, como primeira pergunta, quando foi que surgiu a ideia de criar esse aplicativo a princípio para a vitória da conquista, mas que se expande também? Sim, a ideia surgiu em 2015, eu estudava em administração aqui na UESB e após a aula a gente começou a conversar sobre possíveis negócios na área de tecnologia aqui em Conquista um desses negócios era o aplicativo Pedir de Comida, como eu odeio pedir comida para o telefone, foi um prato cheio para a gente começar a fazer E você se reuniu com outros colegas para poder estar criando esse aplicativo? Isso, foi um colega meu de administração e depois a gente se juntou com mais dois de um sistema de informações e ciência da computação Érico, a gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive você falou que sempre teve essa vontade de empreender Mesmo quando você era adolescente, conta um pouco para a gente dessa experiência Isso, desde lá dos 16, 17 anos eu já vendia roupa, calçados e até hoje eu tenho loja de calçados ainda Já tenho aí quase 13 anos trabalhando nesse ramo de moda Depois eu afastei do empreendedorismo um pouco, fui trabalhar em banco Depois que eu saí do banco, aí sim eu fui para a área que eu sou apaixonado, que é a tecnologia Então assim, eu já fazia, já programava desde menino, mas fui entrar mesmo na área profissionalmente com o delivery Ok, muita gente considera, por exemplo, emprego no banco, emprego seguro em termos de salário, estabilidade, entre outras coisas Mas o que foi que te motivou a sair, por exemplo, de uma agência bancária, de estar trabalhando, ter um emprego ali, por assim dizer, seguro Para poder estar se aventurando no empreendedorismo? Eu fui chamado de louco, né, por muita gente, mas assim, eu não conseguia me satisfazer com aquele tipo de coisa Eu queria buscar algo mais e eu sempre tive essa vontade de construir as coisas E você é muito limitado quando você está dentro de uma instituição, ainda mais uma organização muito grande como o banco Ok, você considera então um empreendedor, um inquieto? Demais Um otimista também? Demais, tem que ser otimista, né, até porque a gente está num país que é muito difícil empreender Então a gente tem que ser otimista e a gente tem que ter uma resiliência muito grande Porque geralmente não dá certo a primeira vez Geralmente você tem que tentar uma vez, duas, três, quatro Até dentro de um próprio negócio, você tem que ir modelando ele até que ele chegue a um ponto de começar a dar certo De pegar tração e de crescer Érico, na sua visão, quais são essas dificuldades de se empreender no Brasil? Olha, as maiores dificuldades no Brasil é a burocracia, sistema tributário nosso que é muito complexo, muito difícil E assim, a questão de hoje menos por causa da tecnologia Mas antes você tinha e ainda tem alguns setores, poucas empresas que tomam conta do mercado Então assim, a tecnologia ajudou a melhorar essa competitividade Porque hoje o pequeno, ele consegue competir com o grande através da tecnologia Porque antes você tinha que ter muito dinheiro para alcançar uma quantidade de pessoas muito grande Hoje através das redes sociais, através da internet Você consegue atingir um número grande de pessoas com investimento muito menor do que há 10 anos atrás, por exemplo É interessante essa análise E na sua opinião, hoje, na verdade a pergunta que a gente gostaria de fazer é o seguinte A gente chama que o delivery, ou melhor, esse aplicativo que você junto com outros colegas fizeram Deu certo O que você vislumbra agora para o futuro? Porque a gente, como a gente até conversou antes, que o empreendedor ele é um inquieto Com certeza deve ter alguma coisa, algum outro projeto também aí pensando Sim, na verdade eu trabalho em outros setores também Agora para o delivery a gente tem a perspectiva de crescimento Ou seja, a gente está com algumas novidades aí que ainda não posso falar Mas a gente vai trazer novidades para o delivery A gente já está abrindo em outras cidades A gente hoje está em três cidades Temos quase 400 parceiros com a gente Já temos mais de 50 mil downloads Então assim, a gente está em uma fase de crescimento E de preparação para crescer ainda mais Ok, Erico, e qual a mensagem que você deixa para quem agora está acompanhando a entrevista E gostaria de empreender, se aventurar, se tornar empresário? A mensagem é o que eu sempre digo no dia a dia É vai lá e faz Porque o empreendedor é aquele cara que sonha grande, como diz Jorge Paulo Lehmann Você tem que sonhar grande, porque sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho Então sonhe grande, mas também ser aquela pessoa que realiza Porque não adianta você planejar, planejar, planejar e não agir Que muitas vezes fica só preso nos riscos, né? Isso, porque assim, empreender é risco Você tem o risco do capital, você tem o risco de dar errado Você não tem aquela segurança, entre aspas, de um trabalho fixo Mas também, proporcional aos riscos são os retornos Então assim, quando dá certo E se você tentar sempre ir corrigindo os erros, aprendendo com os erros Vai dar certo? Então assim, quando dá certo o retorno, ele é muito maior também Ok, Érico, muito obrigada por sua participação no WESB Notícias E a gente deseja sucesso nos seus empreendimentos Eu que agradeço o convite e boa tarde